Aqui na capital, Polícia Federal incinerou, queimou quase duas toneladas de drogas hoje de manhã. As informações com o repórter Oliveira Júnior. A Polícia Federal realizou mais uma incineração de drogas na manhã desta sexta-feira no Distrito Industrial, na capital. Foram 1.200 quilos de cocaína e 600 quilos de maconha, provenientes de operações da Polícia Federal nos últimos meses do estado de Mato Grosso. Várias viaturas se deslocaram até o Distrito Industrial com uma escolta especial para fazer a incineração, que foi acompanhada por vários órgãos de segurança, inclusive da saúde pública. A Polícia Federal vê como positivo o balanço das operações que têm tirado de circulação vários traficantes no estado de Mato Grosso, mas ainda se preocupa com a fronteira seca com a Bolívia. Operações da Polícia Federal, com o apoio do seu PAER, têm contribuído para a redução dos índices de tráfico de drogas no estado. Esta semana, o comandante do seu PAER, o tenente-coronel Juliano Chiroli, destacou a parceria entre o seu PAER e a Polícia Federal, com o apoio da Força Aérea, nestas operações. Com imagens de Valder Moraes e Oliveira Júnior, para o Cadeia Neles.